Salve rapaziada, tranquilos? Mano, já aconteceu de você querer ver aquela live com seu streamer favorito de algum filme ou série, mas infelizmente ele não pôde deixar o Void salvo? Pois é, agora com o Cinefaz isso nunca mais vai acontecer. Aqui nós reunimos todos os seus streamers de react favoritos e por apenas R$17,90 por mês você tem acesso a todos eles. Lembrando, pra você fazer a assinatura tem que ser por algum streamer. E se você curte meu conteúdo e quer me ajudar, basta entrar no meu perfil, clicar em inscrever-se e selecionar a melhor opção pra você. Lá você vai encontrar todos os conteúdos mais recentes vistos em live na roxinha. Conto com o seu apoio, o link tá na descrição. Olá pessoal do YouTube, Luiz Aqui na Era 301 pra vocês. Vejo mais um vídeo aqui pro canal. E hoje rapaziada, vamos jogar aqui então a quarta alfa de Ben 10 Roll Time. Pra quem não tá pegando o contexto, esse jogo aqui, o Ben 10 Roll Time, ele é um projeto que está sendo desenvolvido por fãs, né? Mais especificamente pelo Mosquito, ele que tá montando toda essa loucura aqui pra gente. E ele é um jogo baseado no Ben 10 Protector of Earth. A ideia inicial era pra ser um remake do Protector of Earth, só que o projeto ele tá tão grande, ele tá com tanta gente trabalhando nele, que eles estão querendo tornar isso aqui um projeto algo a mais, né? Do que só um remake do Protector. Eu tenho acompanhado bem pouco, né? O desenvolvimento do jogo. Assim, eu acompanho, mas não tanto quanto eu acompanhava na época em que eu conheci esse projeto, né? Mas ainda assim eu dou uma olhada, né? Vira e mexe quando o Mosquito lança alguns vídeos ali mostrando personagens novos, os seus golpes, eu sempre tento dar uma olhada, né? Então, na medida do possível, eu tenho acompanhado. E sim, obviamente eu não ia ficar de fora de acompanhar também o lançamento da quarta alfa pra trazer pra vocês. E cá estamos nós aqui pra conferir. Eu vou tentar trazer o máximo de conteúdo possível. Eu não sei se eu vou conseguir trazer tudo envolvendo essa alfa aqui, né? E eu optei por fazer em vídeo também porque eu acho que é mais interessante do que fazer em live. E eu tenho acompanhado esse projeto já tem muito tempo, né? Claro que daqueles tempos lá de 2022, 21, eu dei uma afastada, né? Como eu comentei ali, eu tenho acompanhado um pouco superficialmente. Mas, eu tenho muito orgulho de ver aonde esse projeto tá chegando. E, cara, pra quem acompanhava antigamente sabe que o layout disso aqui, o menu desse jogo era diferente, né? A ideia inicial do menu era ser o Vomax, a Gwen e o Ben ali sentado na fogueirinha. Agora já mudou. Então, mudou bastante coisa. E eu quero ver aqui junto com vocês. Lembrando, vou deixar aí na descrição o link pra vocês baixarem essa quarta alfa. Então, quem quiser baixar, ter a sua própria experiência, vai tá na descrição. Vou deixar também o canal do Mosquito, que é o criador do jogo, né? Então, recomendo muito vocês darem uma olhada, apoiarem o projeto dele porque tá muito foda. E, bom, vamos começar aqui então, cara, com muita cautela. Esse vídeo aqui eu não sei se vai ser um vídeo longo, se vai ser um vídeo... Não sei. A ideia é que seja um vídeo onde eu consiga ver tudo, né? Porque eu quero ver tudo aqui pela primeira vez junto com vocês, tá ligado? Então, eu não sei o tempo de vídeo. Não sei se vai ter uma hora, duas horas. Não sei. Vobora aí. Quem quiser assistir, assista. Pega uma pipoca aí e vem se divertir com nós aqui com o Ben 10 Hero Time. Tá? Só contextualizando de novo. A ideia desse jogo aqui era ser um remake do Protector of Earth, mas com todos os aliens. Tá? Só que, como eu falei, o projeto, ele tá crescendo tanto que ele já tá algo a mais do que um remake. Então, bom, vambora, mano. Vamos começar pelas opções aqui. Nossa, olha o barulhinho, velho. Mostrar aqui que agora antes não tinha nessas opções aqui. Tem os gráficos, eu já botei no high. Deixei a taxa de quadros no 60 mesmo. Tirei o modo janela. Sombras. Bom, tá tudo ligado. Eu quero fazer o PC rodar isso aqui na melhor qualidade possível. Não sei se esse vídeo aqui vai estar em 4K também. Vamos ver. Jogo, mostrar FPS, assistência de salto. Cara, acho que mostrar FPS é interessante. Liguei. Mas onde é que tá mostrando? Ah, tá ali no canto. Meu webcam tá em cima, ó. Ali, ó. 60. Bom, eu vou deixar mostrando pra mim, velho. Eu vou deixar mostrando pra mim, mano. Eu tenho essas pilhas de querer ver o FPS. Então, eu vou deixar. Aqui tá o áudio. Cara, o áudio eu acho que eu vou deixar do jeito que tá. Porque se tiver zoado, depois eu arrumo na edição, né? Voltar. Aqui é o sobre. Imagino que seja os créditos. É, os créditos mesmo. Aí, ó, galera. Desenvolvedor mosquito. Aí, o pessoal do 3D bolado. Os dubladores. Pô, muito foda, cara. Muito foda, muito foda, mano. Aí, aqui tá o aviso, né? Falando que isso é um fangame, né? Pô, muito top, mano. Muito top. Tá, como é que fecha isso aqui? Ah, fechou sozinho. Ah, outra coisa também. Tem inglês. Pois é. Os caras fizeram inglês também. Tem o português do Brasil e o inglês, mano. Futuramente, imagino que deva chegar mais linguagens, né? Pô, mas muito foda isso, cara. Olha o nível que isso aqui tá chegando, cara. Bugou, não consigo mais mexer. Gente. Bugou? Bugou? Ah, voltou. Quando eu perco o comando aqui do controle, eu tenho que passar o mouse em cima. Tá, voltou, voltou. Ó, tem os minigames e tem o jogar. Vamos começar pelo jogar. Né? Vamos ver. Que eu imagino que seja o modo história. Vambora. História alfa, tá? Normal. A experiência... Hum... Tem dificuldades aqui, hein? Tem dificuldades aqui, hein? Que é o normal, o difícil. Inimigos mais fortes, sem recuperação de vida e já tem todos os aliens? O sobrecarga. Sem drop de vida, barra energia. Quando destransformado, Ben tem apenas um de vida e o Omnitrix é aleatório. Caralho, esse modo aqui é interessante, mano. Esse modo aqui é interessante. Ó, eu vou fazer o seguinte. Eu não vou jogar esse modo sobrecarga nesse vídeo. Se vocês curtirem esse vídeo e apoiarem, eu pego e faço um outro vídeo depois, zerando com esse modo sobrecarga, tá? Comentem aí se vocês querem ver, mano. E tem o modo livre, que é todos os aliens. Ok. Eu não entendi, porque tem o difícil, que é inimigos mais fortes, sem recuperação de vida. Cara, eu acho que eu vou no normal. Porque o normal, imagino que eu vou desbloqueando os aliens conforme eu vou jogando. É isso? Eu quero isso, tá ligado? Eu não quero começar com todos os aliens, não. Vamos começar no normal mesmo. Né? E depois a gente passa pro difícil, que já é todos desbloqueados, pelo que eu entendi. Hum... Ih, ó. Até as cartas sumou ali também pra gente pegar, velho. Então vai. Modo normal, mano. Nossa, olha essas artes que foda. Olha que foda. Tá. É, por enquanto não tem uma história assim, né? Não tem diálogos nem nada. Tá, a gente começa aqui logo após pegar o Omnitrix, aparentemente. Eu não lembro os comandos, velho. Ah, tá. L1 e R1 pra trocar os aliens ali. A gente tem quatro braços, chama, besta, diamante, XLR8, massa cinzenta, insectos, astóide, aquático. Pera, já tem todos? Ultra T? Pera, não. Não tem todos. Tá faltando alguns aqui. Tá, ó. Vamos combinar. A gente quer ver aliens novos, né? Então eu não vou começar nem com quatro braços, nem com chama, nem com besta. Eu vou, eu vou pelo... Mano, eu vou meter um Ultra T logo de cara, irmão. Ó, tem o bolinha, a passiva dele, né? Aqui é a esquiva. Tem um golpe forte. Tá. Aí tem a... Olha que da hora, mano. Para mover o personagem, use L. Pressione X para um ataque leve. É, tá como o controle do Xbox, né? O turno do PS5. Pressione X para um ataque leve. E triângulo para... Né? Y para um ataque pesado. E B para lançar um especial. Tá, no caso aqui do Ben é só esquiva. Bom, eu acho que o jogo vai ensinar. Então vamos começar normal. Aí, ó. Para se transformar, use L2. Tá. Caralho, que da hora, velho. Tô lembrando aqui de quando era criança, mano. Olha. Dá pra virar um deles também, que eu lembro. Olha que foda, mano. Mas quanto tempo isso aqui dura? Ah, daí eu tenho tempo de... Ah, que foda, mano. Caralho, que da hora, mano. Pera, tem uma lista de golpes aqui. Ah, dá pra... Ah, lista de combos, ó. Soco Mechamorfo. Ultra amassada. Pancada biônica. Concussão. Mão chicote. Investida tripla. Melhorar. Colisão de clavas. Triângulo, quadrado, quadrado. Tá, vamos tentar o X quadrado. É os dois ao mesmo tempo? Ou é isso aqui mesmo? Nossa, mas o normal desse jogo é muito fácil. O normal desse jogo aqui tá muito fácil, velho. Caraca, cacetinha. Ó, destransformei. Tem o tempo de recarga ali. Ó, da hora, porque enquanto o relógio tá recarregando, eu não posso nem pensar em trocar, já escolher um outro alien, tá ligado? Ó, tem que esperar ele voltar pra aí sim eu poder selecionar um outro, mano. Então vai. Já testamos o Ultra Tênis no começo, agora a gente vai ser obrigado a usar o Chama, né? Olha que da hora. A rajada de fogo do Chama pode afastar um pequeno incêndio concentrado. Olha aí, mano. Olha, olha essas partículas aqui, velho. Olha isso aqui, mano. Ó, os caras tão... Ó o golpe clássico do Protector, que massa, velho. Tá, deixa eu quebrar essa parada aqui, pra ver se... Ó, se volta um pouco o meu Omnitrix. Aí, voltou. Ah, mudou. Se você apertar X duas vezes, ele dá um dash pra frente, ele não dá aquela deslizada igual no Protector. Cara, que interessante, velho. Aqui é morte? Não. Tá. Pera, parece que... Ah, entendi, ó. Se eu apertar só quadrado, 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 ele faz o combo pobre. Se eu apertar quadrado, quadrado, triângulo, aí ele faz o golpe soltando fogo, ó. Caralho, que massa, velho. Homem. Caramba. Tá. Pera, eu fiquei em cima dele. Ih, ó. Calma aí, mano. Pera aí. Deixa eu testar o quatro braços agora, pra gente ver. É um mega impacto. Tá. Aqui dá um chute. Calma aí, mano. Eu tô com dificuldade pra fazer os combos, velho. Triângulo, triângulo. Gancho aéreo. Gancho aéreo. O que faz o gancho aéreo, mano? Será que eu... Será que eu sou burro? É... Porque é x e quad... É x e quadrado, não. É x e quadrado. Quadrado, triângulo, quadrado, multissocos ali. Vamos ver. Caraca, que da hora. Tá, destransformei. Eu não entendi ainda como é que faz esses combos do x quadrado, velho. Eu não sei se eu não desbloqueei ainda. Mas, tipo... Porque é x e ele pula, né? Ou será que tem que ser os dois juntos? Deixa eu ver. Mano, eu tento apertar os dois juntos, velho. Eu juro que eu tô apertando, velho. Eu não consigo, mano. Acho que eu sou incompetente, velho. Eu acho que deve ter que desbloquear, não. Não sei. Não entendi muito. Tá. Ó, já tem a carta sumô ali, velho. O chama pode voar por um curto período de tempo. Pressione x. E enquanto estiver no ar, pressione novamente, tá? Cara, que... Mano, que da hora, velho. Pô, a cartoon podia muito apoiar esse projeto, velho. Eu tô, mano. Pior que aqui tá um calorzinho mesmo, velho. Olha que legal, velho. É, só faltou um som, né? Pra esse... Pra esse fogo aéreo aqui, ó. Pra esse dash aéreo, mano. Faltando um somzinho aqui. Tá. Deixa eu testar agora o diamante, mano. Eu quero testar o diamante, velho. Nossa. Ô, o diamante tem potencial pra ser um dos mais roubados desse jogo aqui, velho. Na moral, mano. O que é isso aqui? Estilhaços? Caralho, agora que eu entendi. Que genial esse golpe, velho. Mais um, mais um. Nossa, deu tempo, velho. Caraca, que roubado esse... Esse lançamento de projétil aí, velho. De... Tadenitas. Conscientes. Tá. Vamos ver o besta. Ah, o besta apertando bolinha, ele estuna os inimigos. Ah, se eu segurar a bolinha, ele sai... Nossa, velho. Pô, isso aqui é meio roubado, não? Isso aqui é meio roubado, velho. Caralho, velho. Olha que bonito esse jogo, mano. Que doideira, né? Mano, isso aqui é muito roubado. Ó. Só sair segurando bolinha... E meter o cacete em geral, mano. Testar o... Não! Testar o massa cinzenta agora? Será que ele dá... Nossa, o massa cinzenta é muito lento, velho. Meu Deus, calma. Tá. Quando eu tô transformado em alien e eu perco minha vida, ele volta a ser o Benny. Isso é da hora, isso é da hora. Uma bombinha que você taca no chão. É, o massa cinzenta, ele vai ser o tipo de personagem que... Ó, ele nem ataca, ó. Eu tô apertando o quadrado aqui, ele... Se eu venho aqui, ele está de golpe. Ó, ele não tem, ele só tem a mina terrestre, ó. Tá, faz sentido, faz sentido, mano. Porque o massa cinzenta, ele é mais aquele personagem pra você usar... Em momentos de puzzle, né? Essas coisas assim. Ele não é um personagem pro combate, né? Faz sentido pra caramba, velho. Tá bom. Vamos ver agora o XLR8. Deixa eu ver o bolinha. Caraca, que da hora, velho. Mas até onde é que isso aqui vai, mano? Eu posso segurar infinito? Não. Nossa, mas eu acho que é muito... É muito tempo, né? Pra você fazer o desenho. Não dá... O bagulho não dá dano, velho. Será que eu errei? O bagulho só não tá dando dano, meu. Confuda com o Sonic? Que foda. Eu desenhei ali, mas ele não acertou os inimigos por algum motivo. Eu não sei se eu errei. Eu acho que eu não errei, não, mano. Eu acho que eu não errei, não. Ele só não acertou, meu. Cara, que foda isso, velho. Que bagulho, quando ele é feito por fã, mano. Tem uma liberdade criativa tão grande, velho. Tipo assim, isso é um tipo de comentário que não teria num jogo original, tá ligado? Drone atirador, tá? Eu acho que eu devia ter ido no difícil, mano. Isso aqui tá bem fácil, velho. Caraca. Nossa, se eu apertar triângulo ele já... Que da hora, mano. Deixa eu dar uma olhada aqui. Lista de combo. X quadrado eu não consigo fazer, velho. Acho que eu sou incompetente, meu. Triângulo, triângulo, quadrado. Eita, caralho. Calma. Tá, não... Eu só consegui fazer o tornado, meu. Eu não sei como eu fiz o tornado, gente. Eu não sei mesmo como eu fiz o tornado. Ai! Eu não sei como que eu fiz aquele tornado, velho. Mas eu fiz, mano. Eu só sei que eu fiz. Calma. Ai, ai. Deixa eu trocar o boneco, velho. Fantasmático, né? Caralho. Parece que o fantasmático dropa uns FPS, hein? Ó, mano. O fantasmático dropa FPS pra caralho, velho. Ó. Tá em 40 FPS o bagulho, mano. Dá um ligue. Agora 50. Agora caiu pra 45. E eu não acho que é... Não faz sentido. Deixa eu ver. Deixa eu trocar pra algum outro alien pra gente ver. Isso é bom mostrar, mano. Porque como tá... O jogo não sai oficialmente. Ajuda o pessoal... Ih, pior que tá dropando FPS, meu. Não, o alien não, velho. Ih, caralho. Agora quebrou. Agora quebrou. Porque eu não sei, velho. Eu achei que era o fantasmático que tava dropando. Vamos avançar agora pra dar uma olhada, mano. É porque eu morri pra voltar o FPS, mano. Aí, ó. Voltou a ficar 60. Aí, ó. Pra vocês verem que não é mentira. Voltou a ficar 60 FPS, hein? Eu morri... Mano, isso foi tudo planejado, velho. Calma, eu tô com trauma, velho. Não quero... Deixei quatro braços pra ver, mano. Ô, podia ter uma bolinha embaixo do personagem quando você pular, velho. Porque eu não tenho... Eu não tenho noção de pulo, velho. Correção, rapaziada. Aquilo que eu tava falando pra vocês da assistência de salto, né? O círculo embaixo do personagem já tá no jogo, tá? Só que é uma opção das configurações aqui, ó. Tem sim o círculo, tá? Só ressaltando aí. Ô, detalhe na... Na floresta queimando. Isso é referência, né? Parece que a situação vai esquentar. Ah, vai. Mas vai mesmo, mano. Olha, podia ter uma bolinha embaixo do personagem pra ajudar pessoas que têm dislexia como eu. Mentira, eu não tenho dislexia. Eu acho. Tá. Ah, que maneiro, velho. Meu Deus, tá dropando muito. 30 FPS, velho. Ih, caralho. Lagou. Dropou muito aqui, velho. E é do jogo, hein? Tá dropando FPS do jogo, velho. Caralho, acho que tá muito pesado esse cenário, velho. Meu Deus, eu vou morrer. Calma. Ahn, deixa eu ver o aquático. Quais a chance do aquático ir perdendo vida por ele não tá na água? Não tem nada a ver. Ah, ele não perde vida, não. Muito bem, quero ser o primeiro. Que maneiro, velho. Calma. Ó, que da hora. Nossa, do céu. Tá roubando meu PC isso aqui, velho. É, chegou nessa parte aqui o jogo ficou pesado pra caramba, mano. Insectoide. Que maneiro, velho. Nossa, ainda bem que eu tô no normal, velho. Eu tô apanhando pra caralho pros caras, velho. Isso é louco, mano. Pera aí, meu irmão. Pera aí, pera aí, pera aí. Pô, eu tô achando muito difícil fazer esses combos, cara. Deixa eu ver aqui. Quadrado, quadrado, triângulo. Chuva de agulhas. Eu tô achando muito difícil fazer esses combos, velho. Pera, eu tenho que fazer... Não. Ué. Qual que é o outro? Triângulo, quadrado, quadrado. Explosão fedida. Ah, tá. Eu acho que eu sou incompetente mesmo. Cara, que da hora, velho. Tá, aqui vai ter que ser o chama, né? Bora, bora, bora. Ó, voltou a ficar 60, mano. Acho que é mais essa região aqui que dropa, velho. Dropa FPS pra caramba essa parte. Ah. Não, eu sou incompetente mesmo. Eu tava fazendo errado, velho. Eu tava fazendo quadrado, quadrado, triângulo, mano. Ô, quadrado, triângulo, quadrado. O bagulho é assim, velho. É triângulo uma vez e quadrado duas vezes, ó. Ó que top, mano. Tá. Isso é bom, porque agora eu vou querer... Eu quero ver o combo de geral, mano. Aqui pra frente. Meu Deus, vai descarregar, velho. Vai dar tempo, vai dar tempo. Nossa senhora, mano. Quais a chance de eu pular e ele rolar no ar? Queria testar, hein? Tava testando, tava testando, tava testando. Pular e rolar, faz sentido? Faz sentido. Não, tô só testando. Ó, tô testando o jogo aqui, mano. Tô testando o jogo aqui, cara. Ó. Porra, é o topo uma partida de queimada, velho. Bolada. Pô, tá faltando umas musiquinhas aqui, velho. E um som pra esse dash que tá me dando agonia, velho. Disco de combate. Tá. Vou testar o golpe nele. Não, é... É triano, quadrado, quadrado. Calma aí, velho. Calma aí. Homem. Nossa, isso aqui deve dar um dano em área muito foda, velho. Deixa eu testar outros personagens agora, mano. Que eu tava errando o combo deles. Pera aí, velho. Deixa eu testar o diamante. Olha aí, que da hora. Nossa, show de bola, mano. Tá. Ele faz a onda de diamante ali. Caralho, calma aí, velho. Calma aí, meu irmão. Calma aí, mano. Pô, não tem um botão pra defender, não? Só pra curiosidade. Acho que tem legenda agora no bagulho também? E calma aí, cara. Pera aí, meu irmão. Tô testando aqui, velho. Mano, eu vou morrer. Eu vou morrer no jogo do Ben 10. Mano, os caras não deixam testar os golpes, velho. Nossa, que da hora. Mano, eu só queria... Eu juro, eu só tava tentando testar os golpes, cara. Eu vou ter que testar... Sem inimigo mesmo. Pera, o quatro braços não tem? Ah, não. Um dele é quadrado, triângulo, quadro... É quadrado... Super chute. Quadrado, quadrado, triângulo. Quadrado, quadrado, triângulo. Ah, tá. Esse aqui eu já tava fazendo. Calma. Porque não é o mesmo golpe pra todos os personagens. Quadrado, triângulo. Quadrado, além já fez, né? Com o multissoco lá. Massa. É bom testar, né, mano? Salto em árvores. O besta pode se prender e saltar por árvores. Quando estiver próximo das marcas de garra, pressione X. Ok. Cara, que da hora, né, véi? É bom saber porque os aliens adicionais não vão ser só aliens adicionais. Eles vão ter um propósito no jogo, tá ligado? Olha que foda, véi. Ah, tá. Tá. Pô, que massa, cara. Calma que eu quero testar um outro boneco aqui, véi. Ultra T. Olha mais do Iron. Que massa. Triângulo quadrado, quadrado. Raio de plasma. Caralho. Nossa, que massa, mano. É bom esses personagens que tem esses golpes à distância, cara. Que massa, véi. Colisão de clavas. Quadrado, quadrado, triângulo. É aquele que eu tava fazendo agora, né? Ah. Calma aí, cara. Tá. Tá demorando muito pra carregar isso aqui, véi. E o banner é muito fraco pra quebrar essas paradas. Deixa eu ver. Cara, é tanta opção que eu nem sei, mano. Eu vou de fantasmático, véi. Que eu não consegui usar ele direito. Que que é isso? Friagem fantasma? Não entendi muito bem isso aqui. Rapaziada, para de morrer aí. Eu não entendi. Eu não entendi esse golpe. Calma. Pega a tática. Fica pulando e esquivando, véi. Eles não te acertam. 100% confirmado. Ah, não vai me dizer que tem medo do velho fortasmático. A referência, que foda. Pesadelo. Investida espectral. Vamos ver o pesadelo. Ele abre a barriga, não é? É, eu lembro disso aqui. Eu lembro disso aqui. Tinha no... Mano, eu tenho que ficar bem na lista de combo toda hora porque eu esqueço. Qual é o triângulo? Uou, que da hora. Caraca. Show, hein? Nossa, eu gostei desse aqui que ele entra no chão, véi. Deixa eu ver se eu estuno todo mundo. Ó, eu estunei todo mundo. Nossa, ele fica bastante tempo estunado, véi. Nossa, deu tempo ainda. Calma. Peguei isso aqui. Vai recarregar mais rápido. Daí, agora a gente troca pro... Vamos de... Vamos de chama, vai. Calma. Eu esqueci como é que faz o combo, véi. Calma. Caralho, tancou? Então morra. Tá droppando uns frames aqui, hein. O bom é que você ativa o especial, você fica meio que vulnerável. Ó, vamos ver. Gente, acabei de arranjar um amigo. Olha que lindo. Aí, ó. Fico invulnerável mesmo. Boa. Obrigado, mano. Eu só queria testar isso. Eu vou te matar de bem 10. Foda-se. Meu Deus. 10 FPS, mano. 13 FPS. Eita porra, véi. Eita porra. Coé, mano. Calma aí, cara. Lagou. Lagou aqui, Sony. PlayStation. Fudeu. Será que é meu PC que é ruim? Eita, tem uma carta sumou ali que eu quero, hein. Ah, o bagulho tá lagando, né. Pô, mas aí é foda que o bagulho tá lagando. O que é que eu faço o quê? Eu vou pegar essa porra. Você pensa que eu não vou? Peguei, caralho. Me respeita. Meu Deus. 10 FPS, mano. Alô, Santa Mônica. Estil U. Meu Deus. Moleque. Meu Deus. Caralho, tá tudo ruim, mano. Lagou, mano. Calma aí, véi. Não tem problema não, irmão. Eu me garanto. Mesmo travando. Morra. Lagou, lagou, lagou. Calma que tá lagando muito aqui, véi. Alô, mosquito. Tem que resolver isso aqui, hein. Otimizações. Eu tô tentando fazer um... Calma aí, então, véi. Ot. Meu amigo, tá lagando pra caralho, véi. Olha isso aqui. Ô, não é meu PC não, hein. Vou até confirmar se é meu PC, véi. Pera aí. Não, o bagulho tá... A placa de vídeo tá em 30 graus, véi. Nem é meme. É que vocês não... Vocês não tão conseguindo ver porque... Tô capturando só a tela, mas... O bagulho tá em 30 FPS, véi. 30 FPS, ó. 30 graus. É do jogo mesmo isso aqui, véi. Ah, agora... Ah, você... Quando eu me transformo, o bagulho começa a lagar. Tá. Ô, que foda, mano. Se todas as fases forem desse tamanho aqui, vai ser muito top, véi. Só preciso dar uma otimizada, véi. Só preciso dar uma otimizada. Que nem eu pensei que ele é parrudo e tá tancando, véi. Ó. Meu amigo... Calma aí, calma aí. Calma aí que eu tô... Eu tô em duas lutas aqui. Com o PC e com... E com os inimigos. Deixa eu virar... Já aproveitar e virar o diamante, né. Pô, seria da hora acrescentar um botão de defesa também. Toma, seu merda. Meu Deus, tá lagando pra caralho, véi. Pontes de diamante. O diamante pode fazer pontes em certos lugares. Pressione bolinha e depois continue pressionando repetidamente. Hã? Uh, que da hora. Caraca, moleque. Que foda. Vai ter quick time, mano. Mano, tá... Ah, mano. Não, mas aí o bagulho tá lagando, né. Que que que... Que que eu faço o quê, véi? O bagulho tá lagando aqui, irmão. Você tem que ficar apertando o X dez séculos antes pra não... Calma. Calma aí, amigo. Eu não consigo fazer combos. Eu consigo fazer uma picareta de diamante com o meu braço. Caralho, eu tô assim, você acredita? Eu não consigo mesmo. Ih, tá lagando a dez FPS aqui, véi. Morra. Pronto. Irmão, vou ter que virar um gamer de Ben 10 a longa distância. Porque eu não consigo acertar os inimigos, irmão. Tá lagando pra caralho isso aqui, véi. Será que o jogo tem save point? Eu queria sair e testar. Ou senão eu vou terminar a fase e quando eu voltar a gente vê se... Se só bugou ou se... Caralho, mano. É tá injogável essa porra, véi. Mano, eu acho que meu PC é ruim, véi. Meu Deus. Dez FPS cravado, irmão. Ô, louco. E ainda pra fuder com a minha vida, vem mais inimigo. Mano, se eu conseguir fazer um combo sem travar, eu vou ser muito feliz. Calma. Eu não sei fazer combo nesse jogo, irmão. Cara, o bagulho tá muito travado, véi. Meu Deus. Calma, gente. A gente vai conseguir. A gente vai conseguir zerar. Caraca, moleque. O bagulho tá... Aí, ó. Voltou a 60. Aí, ó. Travou de novo. Voltou pra 20. O bagulho fica a 60 quando eu tô parado, irmão. Quando eu tô parado. Aí, ó. Quando eu tô parado, fica a 60. Quando eu ando... 30. Acho que bugou, hein. Meu Deus. O bagulho tá injogado, irmão. Isso aqui tá com cara de boss fight, hein. Nossa, tá com cara... Meu Deus, eu vou ter que fazer a boss fight lagando pra caralho, mano. Que porra é essa aqui? Irmão, eu vou ser o primeiro gamer a zerar isso aqui travando. Vocês me respeitem, tá? Bom, acho que nada mais justo do que fazer essa boss fight com o diamante, né? Se eu conseguir trocar... Morri. Irmão, isso aqui não tá dando pra jogar, não, véi. Ah, tá. Eu tenho que matar os inimigos. Mano, o bagulho vai crashar. Em algum momento isso aqui vai crashar, véi. Eu não vou cortar isso aqui do vídeo, não, cara. Eu vou deixar isso aqui no vídeo porque tem que mostrar, né, pra vocês. E até pros desenvol... Calma aí, cara! Cara, do nada... Pra porra, mané! O som ficou estouradaço, filho! Calma aí, cara! Calma aí, cara! Calma aí que o bagulho ficou altão, véi! Nossa, tive que abaixar, mano. Cara, o bagulho ficou mó alto do nada, filho! Alô, mosquito! Ô, se vocês quiserem me contratar pra beta tester, eu aceito, viu? Papo reto mesmo. Porque, na moral, eu não sei se aconteceu isso com outras pessoas, mas se não... Eu garanto pra vocês que eu sou um ótimo beta tester, véi. Vocês vão lançar esse jogo aqui sem nenhum bug, mano. Porque, cara, isso aqui... O bagulho tava liso até metade da fase. Puta que pariu, irmão! Mas isso aqui não é normal não, véi! Eu tô com medo de quitar e o bagulho não salvar, tá ligado? Eu não sei se tem save, véi. Mano, tá muito bugado essa porra, cara. Meu Deus, que... Rapaziada, eu vou fazer um corte pra quando eu tiver no final dessa luta, porque, meu Deus, senão vocês vão ficar vendo a luta travada toda hora, mano. Rapaziada, eu morri. E aí eu resolvi fazer um teste. Eu botei o jogo no ultra low. E ele continua travando. Eu acho que isso aqui, com certeza... Definitivamente isso aqui é um bug do jogo, tá? Olha isso aqui. Parece que no ultra low tá pior, mano. Olha lá! Que porra é essa, mano? Que porra é essa, meu nome? Olha isso aqui. No ultra low. Parece que o jogo ficou pior, mano. É, mano. Isso aqui é bug do jogo mesmo. Isso aqui não é meu PC, não, véi. Eu botei no raid, no... Deixa eu ver. Deixa eu tentar desligar. Pós-processamento, sombras, sombra falsa e o anti-aliasing. Vamos ver. Eu não consigo... Ah, não dá pra mexer no anti-aliasing, tá? Eu não sei. Calma. Pronto. Desliguei tudo pra ver, mano. É, falar pra vocês, o jogo tá bugado, mano. O jogo tá bem bugado, cara. O bom é porque já ajuda, né? Já ajuda... Os desenvolvedores, né? A dar uma corrigida, mano. Porque, assim, eu não sei se isso aconteceu com outras pessoas, né? E eu... Vamos ver também. Vamos terminar essa fase aqui e entrar de novo nela. E aí a gente faz um teste. Se o jogo chegar na metade da fase e travar, aí é um bug, mano. Aí é realmente um bug do jogo, véi. Eles tem que resolver. Enfim, eu vou fazer um corte aqui pra quando eu tiver no final da luta, porque eu já tô vendo que eu vou demorar pra caralho pra derrotar esse bicho travando aqui, véi. Ainda bem que eu não botei no difícil, mano. Fazer um corte é rapidão. Vamos lá. Eu consigo, eu consigo. Eu sei que eu sou capaz. Eu sei que eu sou capaz, véi. Eu sei que eu sou capaz, irmão. Eu sei que eu sou capaz. Mais um e ele cai. Vai. Morre, por favor, mano. Por favor, mano. Filha da puta, cara. Rapaziada, eu tô quase matando. Nossa, vai. Sai. Não! Não! Não é possível que isso vai acontecer comigo. Não é possível. Tá travando pra caralho, mano. E o jogo já travou. Meu Deus, destravou. Rapaziada, isso aqui é muita sacanagem, tá? Que eu tô fazendo comigo, véi. Armaram pra mim. Armaram pra mim. Isso aqui é armação, véi. Olha essa merda, cara. O jogo tá travando pra cacete, moleque. Puta que pariu. Vira alien, moleque. Vai, eu sei que dá. Vai, vai, vai. Vai dar, vai dar, vai dar. Sai, filha da puta. Sai daqui. Eu consigo. Tá travando pra caralho. Eu sei que dá. Não, não. Não me mata. Ah, vai tomar no cu. Cara, calma. Calma, calma, Luiz. Calma, Luiz. Calma, relaxa. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Nada vai dar errado, mano. Nada vai dar errado, véi. Vai dar tudo certo, irmão. Vai dar tudo certo. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Vira alien. Eu tô apertando L2. Eu tô apertando muito L2, véi. Vai! Consegui! Vai, caralho. Vai, seu merda. Morre, véi. Cara, eu não acredito, mano. Agora fica 60, né? Agora fica 60. Olha que jogo, filha da puta. Moleque, eu fiquei... Nossa. Vocês não sabem há quanto tempo que eu tô tentando essa porra, cara. Talvez uns 15 minutos. Não parece muito. Mas pra quem tá jogando essa porra lagando pra caralho, parecia uma eternidade, véi. E nem é meme, mano. Então é assim que os jogadores de mobile se sentem, véi? Caralho, mano. Bugou total essa fase aqui, véi. Vamos voltar pro menu, mano. Nossa. Eu não consegui aproveitar nada do jogo, véi. Eu sinto que eu não consegui aproveitar nada do jogo. Olha lá. Agora ficou liso de novo, mano. Deixa eu aumentar o áudio disso aqui, véi. Tava aqui, não tava? Aqui, mais ou menos. Não sei, véi. Caralho. Olha lá. Agora tá baixo o jogo. Calma aí, gente. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fechar o jogo e vou abrir de novo, tá? Bom, tô abrindo o jogo aqui de novo. Espero que tenha resolvido ali o problema do som. Porque eu aumentei e continuou baixo. Espero que tenha resolvido também o bagulho do lag. Cara, que bizarro, véi. Bom, assim... Eu não tenho nem o que comentar. Tipo, eu gostei pra caralho do jogo. Mas eu não consegui aproveitar da devida forma, tá ligado? Eu sinto isso, sabe? Ó, os gráficos tá do jeito que tava. Mostrei FPS. FPS, o áudio ali. Cara, eu quero muito fazer um teste, ó. Vamos fazer o seguinte. Antes da gente ir pros minigames... Vamos tentar... Deixa eu botar as skins. Deixa eu tentar refazer a fase. Só que agora... Eu vou rushar mesmo, tá ligado? Que é só pra ver se bugou. Realmente, assim. Sabe? Porque eu fiquei muito encucado, cara. Tipo, da metade pro final, a fase ficou travando pra caralho, véi. Tomara que tenha sido um bug mesmo, né? Pronto. Vamos tentar entrar na fase de novo. Nossa, faltou um... Uma carta sumô ali. Mano, quebrou toda a minha imersão gamer, véi. Deixa eu desativar o tutorial dessa vez. E vamos no normal mesmo. Eu fiquei muito encucado, cara. Eu fiquei... O Benio careca, mano. Mano, eu vou começar com o... Eu vou de quatro braços mesmo. Foda-se. Vambora. Eu vou com meus quatro braços. Cartunizado. Coisa mais linda. Tá. Mano, olha como é que é jogar esse jogo a 60, véi. Puta merda, cara. Olha isso aqui, cara. Ó. Toma, batida no chão. Bombo. Vai, Benio careca. Mostra pra eles o poder da calvície. Que brisa, cara. Tá. Aqui é o chama. Nossa, o chaminha azul. Nossa, que bonito que ele ficou, véi. Tome. Otários. Tome. Tome. Eu tô muito curioso pra saber se o bagulho vai crashar, véi. Crashar não, mas vai travar de novo. Eu preciso fazer esse teste. Eu preciso saber se foi um bug. Ou se real... Meu Deus. Não sei como. Não sei como. Não me pergunte. Tome. Chama mais OP do jogo. Essa explosão, cara. É muito roubada, véi. Olha isso aqui. Agora não. E ela. Porque eu soltei o golpe no último segundo, mano. Bugou. O bagulho contou que eu... Tome. O bagulho contou que eu... Tome. De novo. Pronto. Ih, caralho. Veio mais. Fudeu. Tá, deixa eu trocar de alien agora. Eu vou de ultra T. Ultra Tzão. Nossa, ele... Mano, que coisa bonita essa skin dele de albido, véi. Olha isso que foda, cara. Pô, ele em vermelho ficou muito bonito, mano. Na moral. Ih, a cor aqui fica verde, hein. Ih, ela. Ia ser interessante se a gente possuísse o cara e... Quando a gente voltasse ao normal, ele saia morto, né. Meio como se ele causasse uma auto-explosão, tá ligado? Porra, ia ser maneiro. Ia ser um pouco roubado também, eu acho. Mas ia ser da hora do mesmo jeito. Deixa eu... Ir com o Insectoid agora. Olha aí, que da hora. O Insectoid, sim, devia dar pra... Pra dar uma planada com ele, né. Não só o Double Jump. Devia dar pra dar uma planada com ele também, pô. Ia ser maneiro. Bom, foi mais nessas áreas aqui que começou a lagar, né. Que da hora. Ô, filha da mãe. Tá. Vou trocar de Alien agora, mano. Eu vou de... Vamos de Aquático, velho. Olha que da hora. Ia ser da hora se, tipo... As skins não fossem só skins, tá ligado? Pelo menos essas em específico aqui que tem a fusão... Ele soltasse o golpe do chama, sabe? Pô, ia ser massa, mano. Mortal Aquático. Mordida? Eu queria virar o chama. É, espero que o Aquático dê conta disso. É, você meio que já tava, né, com o poder dele. Nada a ver? Vai, Beni, o careca. Nossa, é muito inimigo, velho. Vamos pegar o diamante. Nossa, que foda. Homem. O combo mais fácil de fazer e um dos mais roubados, tá? É só apertar quadrado, quadrado, triângulo. Ó, por enquanto tá a 60, né. Por enquanto o bagulho tá rodando clean. Eu queria encontrar aquela última... Aquela última carta sumou, cara. Eu não sei onde é que eles colocaram, velho. Eu não sei se tá dentro dessas pedras. Pode tá em qualquer lugar, na verdade. Pode tá em qualquer lugar, mano. Tome. Ô, filha da mãe. Eu esqueci como é que faz o combo da... É quadrado, triângulo, quadrado, eu acho. Nossa, até eu decorar esses combos, mano. Quadrado, triângulo, quadrado. Não, não é. Triângulo, quadrado, quadrado. Ah, não. Triângulo, quadrado, quadrado. Tá. Por enquanto tá a 60. Tô gostando. Será que tinha bugado mesmo, velho? Nossa, que da hora ele vermelho, mano. Puta merda. Sai arrombando todo mundo, que esse golpe é roubadaço. Esse golpe aqui é muito bom, velho. Além de stunar, dá dano também. Meu Deus. Os bichinhos dão muito dano, velho. Calmou, calmou. Tá com frio? Então me chama. Referência. Que top, velho. Caralho, mano. É muito inimigo, velho. Que que é isso? Tá faltando um botãozinho de defesa aqui, hein. Toma. Boa. Mais um. Falta que nem dá pra fazer esses combos nesses carinhas aqui, porque eles morrem tão fácil, velho. Boa. É, eu acho que eu vou ficar devendo pra vocês a... Ih! Ah, não. Não, pera. Aquela ali é a segunda. Se aquela ali é a segunda, a carta sumou, então a terceira deve ser mais pro final. Cujo eu não consegui explorar direito, porque estava muito travado. Agora sim eu vou conseguir aproveitar a fase devidamente como ela deveria ser aproveitada. Esse vídeo aqui vai ficar grande pra caralho, eu já tô ciente disso, mas... Não tem problema, mano. Quero compartilhar todas as minhas experiências com vocês. Quero compartilhar exatamente todas as experiências com vocês, mano. Ô, louco, o bagulho quebrou ali, não dropou nada, velho. Que esculacho. Pronto. Curiosidade. Não sei onde está a última carta sumou e queria muito saber, velho. Caralho, eu já cheguei no final da fase. É, realmente, tinha bugado, cara. Cadê a carta sumou, velho? Com licença, com licença. Eu quero achar a carta sumou. Meu Deus, eu acho que eu não achei. Eu perdi a carta sumou, velho. Tá, agora sim, mano. Agora sim eu vou conseguir te derrotar da forma digna. E da forma correta também. Esquivou. Mosquito, mosquito. Onde que você colocou essa porra, mosquito? Onde que você colocou essa cartinha, hein? O que eu queria muito saber, velho. Caralho, parece que é outro jogo, né? Se eu jogar com o bagulho lisinho. Que foda, mano. Pronto, já foi metade. É, no caso, a gente tem que atordoar ele umas três vezes, né? Bom que quando ele tá soltando a magia, ele... Uma magia não, um especial, um golpe especial, Você fica meio que vulnerável. O esquema é esse. Já descarrega. A hora que ele parar, o círculo... Esquiva. Cara, eu tô muito empucado com essa carta sumou, velho. Onde que você colocou ela, mosquito? Aparou o golpe, muito bom. Agora sim, pô. Agora sim, tá uma luta decente, velho. Juntar 10 FPS. Ainda bem, mano. Pô, você é louco. 10 FPS não dá pra lutar, não. Puta merda. Puta merda. Esperar recarregar. Esquivei. Carrega, 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 carrega. Tá. Acho que agora a gente mata, hein? Matamos, matamos. Cara, agora sim. Que eu consegui jogar decentemente, eu posso falar. Essa ideia foi muito foda, velho. A ideia dessa fase foi muito boa. Por quê? No Protector original, em teoria, a gente luta... Aí, ó. Mano, aquela... Mano. A primeira vez foi 30 minutos de fase. Agora foi 14. Olha as ideias, velho. Mano, é muito foda. É muito genial a ideia. Porque no Protector of Earth original, a gente lutaria com um robôzinho desse, só que gigante. Né? Aqui, eles pegaram o robô menor e recriaram a fase do Protector, só que com o elemento do desenho. Né? Porque tem o episódio do desenho que a gente luta com esse robô exatamente com o diamante. A gente não. O bem no desenho. Só que aqui a gente... Eles recriaram pra gente fazer no jogo. Muito foda, mano. Muito foda mesmo, velho. Pô, e agora que eu consegui jogar Lizin... Agora sim, pô. Agora sim, pô. Ficou decente. Bom. Faltou, então, a gente explorar os minigames. Tá? Vamos explorar aqui os minigames e ver como é que é. Eu acho que agora eu vou voltar pros visuais clássicos. Né? Vamos voltar pros visuais clássicos. Depois a gente dá uma brincada. Definir para todos. Tá. Voltar. Minigames. O que que é um minigame? O sobrevivência é... Use todo o seu potencial e sobreviva a ondas de inimigos enquanto avança pelos mapas clássicos do Protector of Earth. Cara... Ah, essa fase aí é a que a gente desbloqueia o bala de canhão, né? Que massa, velho. E tem o modo versus. Lute contra seus amigos. Crie torneios e batalhas intensas e decida quem é o melhor. A luta se inicia quando ambos se transformarem. Caralho, que foda, mano. Ah, então... Esses são os minigames do jogo. Caralho, foi assim. O vídeo ele já ficou grande demais. Se vocês apoiarem a ideia, eu trago depois mais dois vídeos do Hero Time, hein? Vamos ver se vocês apoiam. Eu faço um vídeo testando esse modo sobrevivência. E depois eu faço um vídeo com o modo versus. E aí eu chamo um amigo pra jogar comigo. Eu acho que vocês já tem até uma noção de quem que é. Vamos ver se ele vai topar também. Comenta aí se vocês vão querer. Fechou? Então, como esse vídeo aqui já ficou meio longo, vamos deixar exclusivamente pro modo história. Deu pra gente conferir um pouco. Tivemos experiências não tão agradáveis e experiências agradáveis. O jogo bugou ali, simplesmente. Começou a dropar FPS pra caramba. O bom é que é interessante mostrar essas coisas, porque serve como correção. Pra eles lá que estão desenvolvendo o jogo e tudo mais. Então, eu acho interessante. Eu acho interessante. Dito isso, muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Comentem aí se vocês querem mais gameplay do Hero Time. E se vocês curtirem, eu trago mais. Fechou? Valeu. E eu fui.